Pessoal, resolvi fazer esse vídeo rapidinho aqui pra vocês, porque ontem recebi um comentário no meu vídeo sobre inversão de acordes, eu achei muito legal, porque... vou botar aqui o comentário. Ele cita que em pouco tempo eu consegui explicar uma coisa que é relativamente simples, então não teria porquê explicar muito tempo a inversão de acordes, que é algo bem simples. Mas o que mais ficou claro é que ele botou que eu expliquei também os porquês, o porquê da inversão do acorde em um tempo muito rápido, e ele cita até que tem outros professores que não citam isso. Uma coisa que eu acho que eu gosto de deixar bem claro é que eu não gosto de ensinar atalhos. Então se você é uma daquelas pessoas que vai buscar atalhos, não me siga, porque eu não vou ficar ensinando atalhos. Eu quero ensinar você a pensar, ou seja, a você entender os motivos, por que existe a harmonia, por que ela foi criada, como ela é feita, como você usa isso na sua música, do que ficar preso a mim. Eu não vou ficar prendendo você a mim, eu não vou ficar cortando suas asas para você ficar voando rasteiramente. Não, eu vou fazer com que suas asas melhorem, para que você possa voar muito mais alto, alcançar muito mais, ir muito mais longe do que você atualmente já está. Esse é o meu objetivo. E por isso, uma coisa que eu também quero colocar aqui, que muitas pessoas acabam não tendo a honestidade intelectual, ou seja, elas aprendem algo só por copiar, tipo um copia e cola, repetem, sem entender o porquê. Eu, a minha formação, para quem não conhece, sou engenheiro eletrônico. Depois que eu aprendi muita coisa da teoria musical como autodidata, até que eu cheguei num nível que eu não conseguia mais avançar, e aí eu tive que procurar realmente um professor. Eu tive uma sorte grande, que eu também tive um professor excelente, com alto grau de honestidade intelectual, que também me ensinou, porque eu também procurei saber, os porquês. E aí eu pude avançar muito, 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 muito. E é assim, é isso que eu quero também transmitir para vocês, seja nos meus vídeos, seja nos meus cursos, e até nos meus artigos do meu site. Então, uma coisa muito importante é reparem nas pessoas que dizem que não sabem algo. Isso chama-se honestidade intelectual. Se alguém diz para você, pô, isso aqui eu não sei, eu vou procurar saber, então reparem nessa pessoa, ou precisa ver com outra pessoa, porque essa pessoa está tendo uma honestidade intelectual. Do que ficar dizendo que sabe tudo? É claro que a pessoa pode saber muita coisa, mas tudo não dá para a gente saber de tudo. Então, assim, eu quero passar essa mensagem para vocês, para vocês ficarem sempre atentos quando vocês assistirem os vídeos, seja meu, seja de outra pessoa, para que vocês vejam e reparem na honestidade intelectual das pessoas. Não fique procurando só atalhos. Procure realmente entender, porque você, entendendo, primeiro que você vai diminuir muito a necessidade de você ficar decorando, porque você já sabe os porquês, e depois, porque isso vai te trazer benefícios para outras áreas. Quando eu disse da honestidade intelectual, de não saber, não significa só na música ou na programação, que eu tenho outros vídeos também relacionados a isso, ou alguma outra área que eu também tenho. Não, é em todas as áreas, na economia, atualmente está muito em voga a questão da política. Então, assim, em todas as áreas, em todas as áreas, perceba a honestidade intelectual das pessoas. Isso é muito importante para você, e transmita isso para outras pessoas. Tá bom? Continue aí com meus vídeos, curta, compartilhe aí, se você achar legal. Lembrando-se que aprenda os porquês. Beleza? Um abraço para vocês. E atingir? Um abraço para vocês.